Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa, uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda, aceito uma pedra Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de cetim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor E és o maior do que me possuis Mas na manhã seguinte não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vale de nada És página virada Descartada no meu boletim Te afasta de mim Te afasta de mim E a minha pele É a minha língua E eu te Meine Mãe Só sim